Oiê, bom dia! Estamos aqui no Magic Kingdom pelo segundo dia, porque o outro dia foi só festa Halloween e começava só de tarde, hoje é cedinho. A gente chegou com bastante antecedência pra garantir que a gente é nos melhores brinquedos. A gente tá aqui tentando entrar no Ferry Boat, que é um substituto do Monorail, né, que é um transporte que leva da entrada dos parques até a porta do Magic Kingdom. Vou mostrar a vista pra vocês. Bom dia! Chegamos! A gente chegou bem cedinho aqui no parque, então a gente ia conseguir assistir um showzinho que acontece antes da abertura do parque. E que é bem cedo, então é bem difícil de conseguir assistir. Que só passam os personagens todos aqui na entrada e é bem bonitinho. Então, vamos esperar! Chegamos! 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 5...4...3...2...1... Chegamos! 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 Oh, 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 oh! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?